E aí pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo um roteiro para um vídeo que eu estou querendo fazer há muito tempo e aí me surgiu uma ideia de usar o chat GPT, todo mundo está falando tanto, para ver o que ele diz sobre esse assunto que eu quero falar. Eu vou fazer um vídeo sobre o menor bagre do mundo. Então vamos ver o que o GPT me fala sobre quem é o menor bagre do mundo. Então vamos aqui, estou no site, qual é o menor bagre do mundo? Beleza, vamos ver. Bagre do mundo, bagre pigmeu africano, anfilhos, nanos, 2,4 centímetros. Está errado. Na realidade essa espécie nem existe. Eu entrei aqui no catalogo fish do CAS e digitei aqui, zero encontros. E aí se você procurar só o gênero, o gênero existe. Mas olha só, se a gente for procurar todas as espécies que já foram descritas desse gênero, não existe nanos, anfilhos nanos. Então ele gerou esse nome, com base em probabilidade do que viria depois, mas esse epíteto específico não existe. Ou seja, o chat GPT não serve para consultar nomes científicos. Beleza, então vamos ser bonzinhos. Vamos avisar para ele, né? Está errada. O menor bagre do mundo é da Amazônia, quer tentar de novo? Muito bonzinho treinando a ferramenta dos outros aí. Peço desculpas, tudo bem. De fato o menor bagre conhecido é o pseudancistos barbatos. Também conhecido como bagre joia, que é nativo da região amazônica. Cara, já tem vários erros aí. Ele tem em média 1,2 a 2,2 centímetros. Pô, o pseudancistos barbatos é um bicho grandão. Tá bom, é um loricarídeo. Errou a família também. Beleza, vamos ajudar mais uma vez aqui. Piorou. Pseudancistos barbatos é um loricarídeo bem maior que 1,2 a 2,2 centímetros. Peço desculpas novamente. De fato o menor bagre da Amazônia é o bagre pigmel, bagre não, satanoperca demon, que é um ciclídeo. Então já nem é bagre, satanoperca é gigante também, né? Vai em média 1,9 centímetros. Ah, não vou nem ler o resto, hein? Mas tá aí pra quem quiser ler. E de novo, satanoperca demon é atualmente considerado o menor bagre da Amazônia. Não, não, não. Vou dar uma ajudinha, né? Vamos falar qual é a família, então. Perguntar delicadamente aqui. Já ouviu falar em Scoloplacidae? Vamos ver. Agora ele acerta, hein? Sim, os peixes da família Scoloplacidae são conhecidos como cascudos zebras ou pleco zebra. Eles são encontrados em rios e reais na América do Sul, principalmente na região amazônica. Esses peixes são populares entre os aquaristas. Misturou tudo aqui. Alguns membros da família Scoloplacidae também são comercializados com peixes ornamentais. Nunca, nunca vi um em aquário. Além disso, a importância para a alimentação humana. Um peixinho de 1,4 centímetros importante para a alimentação humana. Bom, desculpa fazer esse vídeo meio zoando assim, mas o chat GPT está aí na moda, todo mundo falando e eu resolvi testar. Pelo menos para mim, eu fico aliviado que ainda ele não substitui um biólogo, um rictiólogo, um pesquisador de peixes. Então, a gente está ainda por alguns anos, poucos eu acho, livres de sermos substituídos pelo chat GPT ou tecnologia semelhante. É isso aí, moçada. Então, se você quer saber qual é o menor bag do mundo, a gente vai provavelmente soltar em breve aí. Já dei um spoiler da família, né? Então, fiquem atentos aí. E não confiem no chat GPT para tudo não, hein, gente? Brinquem com ele, saibam usar ferramenta, mas um bom e velho livro, estudar e ter opinião, aí continua sendo a melhor ferramenta. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.